Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar a abertura dessa caixinha de orquídeas que eu comprei lá no Orquidário Santa Clara. Tinham várias orquídeas na promoção que eu queria muito ter, então eu resolvi comprar. Aqui está a nota fiscal, eu já retirei ela aqui da caixa e agora eu vou abrir essa caixa e vou mostrar para vocês como vem as orquídeas. Já me conta aqui nos comentários se você costuma comprar orquídeas pela internet e se tem algum orquidário que você quer muito saber como eles mandam as plantas. Quem sabe eu faço uma resenha aqui no canal para você. Antes de comprar orquídeas pela internet, eu sempre faço uma pesquisa aqui no YouTube para ver se tem alguma resenha mostrando como as plantas chegam. Aí depois que eu faço a compra lá no determinado site. Essa dica é muito importante, hoje com a internet a gente acha informação sobre tudo, então se você quiser saber a qualidade de um orquidário, com certeza você vai encontrar essas informações na internet. Fazendo isso a chance de você ter uma experiência ruim é bem menor. Terminei de fazer a abertura da caixa e olha como essas orquídeas vêm bem embaladas. Tem bastante plástico aqui por cima, esses plásticos são aquelas embalagens da própria orquídea. Quando a gente compra orquídea no supermercado, ela costuma vir dentro de um plástico desse. Isso aqui dentro da caixa ajuda a proteger as orquídeas na hora do transporte. E aqui já está a primeira orquídea. Ela veio bem embalada aqui nesse papel para presentes. Isso aqui também ajuda a proteger a orquídea na hora do transporte, porque se o orquidário coloca essa orquídea solta dentro dessa caixa, imagina o estado que ela vai chegar na casa da gente. Então esse tanto de papel e o plástico ajuda a proteger a orquídea na hora do impacto, porque essas caixas sacodem bastante aí nas nossas estradas, né? E essa daqui veio uma orquídea bem bonita. A identificação dela está aqui, é uma Phalaenopsis Karen aloha. O vegetal dela veio perfeito, as flores dela deram uma murchada. Isso é absolutamente normal, porque as flores são bem mais sensíveis que o vegetal. A próxima orquídea já deu para ver aqui, que é uma Oncidium equitante, as famosas tolúmias. Essa orquídea estava por 15 reais lá no site, super barata. Não vem identificada, mas ela veio com haste floral. Então eu já consigo saber a cor dela assim que esses botões terminarem de abrir. O vegetal dela veio super saudável, bem verdinho, e ela veio amarrada aqui nessa plaquinha. Assim que ela terminar de abrir os botões, eu posto foto na aba Comunidade aqui do canal. A próxima orquídea também parece ser uma Tolúmia ou Oncidium equitante. Eu comprei três dessas orquídeas. Não tem identificação, então eu estou torcendo para eles terem mandado cores diferentes. Mas não tinha como escolher as cores lá. Olha aqui que bonitinha. Ela já floriu também, só que ela não veio com as flores. Mas parece aqui que é uma outra cor. Também veio amarrada aqui nessa plaquinha e está bem bonitinho o vegetal dela. Essa próxima orquídea já deu para perceber que ela veio florida e plantada aqui em vazinho. Veio bem embalada. O que eu gosto no Orquidário Santa Clara é esse capricho que eles têm para embalar as orquídeas. E essa daqui eu acho que é um brinde, porque eu não comprei essa orquídea. Essa daqui é uma Dendrobium stardust rosa. Olha aqui que bonitinha a florzinha dela. Eu já tenho ela aqui no meu cultivo. Inclusive eu postei fotos dela florida recentemente aqui na comunidade do canal. Depois você vai lá conferir. Amei esse brinde. Essa próxima orquídea também parece ser uma Tolúmia ou Oncidium equitante. Como eu disse, eu comprei três orquídeas dessa e a minha intenção era fazer um marranjo na telha. Só que as três vieram plantadinhas. Essa daqui está numa bolacha de madeira. Está com enraizamento bem bonitinho, pelo que eu já pude ver aqui. E ela também já floriu. Tem aqui uma haste floral. Olha aqui as raízes dela como caminharam nessa madeira. Parece que ela gostou muito desse local onde ela está plantada. Depois eu vou pensar direitinho se eu tiro ela daqui e coloco na telha. E a próxima orquídea é uma falhanopsis. Tinha um kit de falhanopsis na promoção. Eram quatro falhanopsis por 160 reais. E eu resolvi comprar esse kit. Eu já estava namorando essas falhanopsis lá no site. Então quando eles colocaram na promoção, eu aproveitei a oportunidade. Porque são falhanopsis bem bonitas e saíram num preço bom. Olha aqui como que veio o vegetal dessa falhanopsis. Bem saudável, super verdinho. E essa daqui é uma Doritenopsis betris. Eu vou deixar a foto dela aqui no vídeo para você ver. As raízes dela também estão bem bonitas, bem saudáveis. E já é uma falhanopsis adulta. Ela já floresceu aqui recentemente. Deixa eu mostrar aqui ela desse lado. Porque parece que era o sentido do crescimento dela. Olha aqui que linda que ela está. E olha essas raízes. Estão perfeitas. Amei essa falhanopsis aqui. Essa próxima orquídea também é uma falhanopsis. Veio super bem embalada também. Essas falhanopsis do Orquidário Santa Clara são muito bonitas. E a vantagem é que elas vêm com identificação. Essa aqui também está com um vegetal super saudável. Floresceu recentemente. Então é uma planta adulta. Tem uma pintinha ali na folha. Mas deve ser um bichinho que fez o machucadinho. Essa daqui é uma falhanopsis white apple. Também vou deixar a foto dela aqui no vídeo. E o nome escrito certinho. As raízes também estão bonitas. E o vegetal bem bonito também. E a próxima orquídea parece ser a denfal. Eu também comprei uma denfal lá no site. Porque eu achei a cor dessa denfal maravilhosa. Eu vou deixar a foto dela aí no vídeo para você ver. Vou deixar o nome dela escrito também. Porque eu não sei pronunciar esse nome. Essa denfal custou 45 reais. E ela está uma planta bem bonita. Já é uma denfal adulta. O vegetal está super verdinho. As raízes estão saudáveis. Então eu imagino que em breve ela vai florir aqui no meu cultivo. E a última orquídea dessa minha comprinha. Também é uma falhanopsis. E completa aí o kit com quatro falhanopsis. Também veio bem embalado aqui. Parece que o vegetal dela está lindo. Pelo que eu já pude ver. E olha aqui. Que falhanopsis maravilhosa. Olha o tamanho e a cor dessas folhas. Está muito linda. Essa daqui veio com as folhas perfeitas. E essa é uma falhanopsis coco. Vou deixar a foto dela aqui. Ela também é muito bonita. Já é uma planta adulta. Floriu recentemente. E está com o vegetal e as raízes bem bonitas. Olha aqui para você ver essas raízes. Super saudáveis. Eu amei essas falhanopsis. Estão muito lindas. Então essas foram as minhas comprinhas de orquídeas. Eu comprei essas três tolúmias. Com a intenção de fazer um arranjo na telha. Lá no site está uma tolúmia por 15 reais. Não tem identificação. E ela vem com um haste floral. Mas aí eu decidi comprar três. Porque quem sabe eu dou sorte das três virem com cores diferentes. Essa daqui veio com essa hastezinha floral. E a flor está quase abrindo. Eu já sei que ela é vermelhinha. Essa outra segunda aqui parece ser uma tonalidade rosa. Só que a flor já secou. E essa terceira já passou a floração. Então só quando elas florirem novamente. Que eu vou saber qual que é a cor dessas tolúmias. Eu estou encantada com o enraizamento dessa daqui. Nessa plaquinha de madeira. Ela já caminhou aqui por toda a plaquinha. É uma orquídea que tem a raiz muito fina. Então a gente tem que tomar bastante cuidado aí no cultivo desse tipo de orquídea. Mas são muito lindas né? E eu comprei também esse kit com quatro falhanopsis. Ele saiu por 160 reais. E saiu bem mais em conta do que se eu tivesse comprado essas falhanopsis separadas. Vieram plantas bem bonitas. Bem saudáveis. E todas identificadas. E eu comprei também essa orquídea denfal. Que custou 45 reais. E é uma cor de denfal muito bonita. Também gostei muito dessa planta. O vegetal está super saudável e verdinho. Então essa foi a minha comprinha de orquídeas. Vou terminar o vídeo aqui com as florzinhas da oncídio equitante ou tolúmia. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa comprinha de orquídeas. E se você gostou desse vídeo, deixa o like. Que seu like é muito importante pra mim. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você ainda não for inscrito. E gostar desse tipo de conteúdo sobre as orquídeas. Eu vou deixar aqui na tela final um vídeo mostrando várias orquídeas. Que estão floridas aqui no meu cultivo. Nesse finalzinho de inverno. E também uma playlist com várias dicas de cultivo sobre as orquídeas. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau. 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 Tchau.